Olá pessoal do canal conheça Moçambique para quem não me conhece eu sou Dilma Ibrahimo e falo de Moçambique pessoal hoje é um daqueles vídeos que vamos fazer vlog numa cobertura de um casamento aqui então estamos aqui no hotel executivo onde estou também com um fotógrafo que vai cobrir também este evento então vamos aqui vamos ao quarto onde vai iniciar todos os preparativos para este casamento então inscreva-se no canal ative os sinos de notificações isso ajuda bastante em crescermos o canal aqui então pessoal bora lá bom só para vocês verem o detalhe né o detalhe do hotel tá assim aqui é o lado da piscina como está não conseguem ver essa é a piscina aqui também e está bem assim e normalmente esta é a entrada não lá também temos a entrada né a primeira entrada e também aqui temos esta outra entrada então vamos aqui estou com um que vai cobrir este evento que será um fotógrafo e veja só é este é um fotógrafo que vai cobrir também o evento e a pode falar aí e a vamos lá vamos lá então normalmente pela primeira vez vamos apanhar aqui o elevador eu né ele não é novidade mas para mim é uma novidade então vamos a onde posso clicar no 3 no 3 primeiro eu eu cliquei aqui sem trancar já viu ah mas vai trancar e aí o pessoal normalmente estamos a subir para o terceiro andar que nós ficamos aqui este é o fotógrafo mais conhecido aqui que está a trabalhar com grandes empresas mesmo chama-se el bachir fotógrafo então isto está banal e foi rapidamente que nós já chegamos então estamos a sair vamos ao quarto onde vamos começar com os primeiros detalhes aqui então ele vai fazendo foto e eu vou começar a fazer as imagens este é o momento em que a noiva vai fazer a sessão de fotos neste quarto ela foi preparada e foi deixada para fazer essas fotos e ela muito linda e alegre sempre continua mostrando aquele sorriso radiante ela simpática vai dos lados começa a fazer as fotos este é o fotógrafo do dia el bachir fotógrafo ele está fazendo esse trabalho durante anos está aqui também fazendo esta cobertura deste casamento tão lindo é neste momento que estávamos a tirar a noiva do quarto para estar no corredor fazer algumas fotos e registrar este momento tão lindo quem não quer casar quando se trata de casamento toda mulher sonha em pôr o anel no dedo este é um dos momentos que esta mana está realizar que outras manas também gostariam que realizassem este momento feliz para ela e feliz para todos esses que prepararam este casamento já ultimamos as fotografias aqui já estamos de saída vamos ao local que vai houver também né o local que vai houver a festa do casamento então como conseguem ver nós estamos caminhando para a saída e aí Amém. 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 Este é o momento em que o noivo vai casar porque casam separadamente entre o homem e a mulher. Música Enquanto aqui acontece o casamento do noivo, o noivo fica separado das mulheres. Neste caso, como conseguem ver, aqui na mesquita só estão os homens, enquanto que este lado só estão as mulheres. A mulher, aqui dentro. Então vamos aqui dentro. Um momento só. Já estava de sapatos aqui. Bom, para você entrar na mesquita, tem que entrar descalço. Todos os chinelos ficam aqui fora e você entra lá descalço. Bom. Bom. Senhor, bendito e senhor Antônio. Ainda não. Já está? Mas há de senção? Não é? Não é senção? Não é senção? Não é senção? Não é senção? Esse é o momento que o noivo vai assinar nesse livro, assim como outros testemunhas que foram convidados para esse tal ato. Ali está o pai da noiva, o Maulana e o noivo. Para quem não conhece Maulana, Maulana é um termo usado para pessoas que têm conhecimentos islâmicos. Amém. 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 ter que pôr um beijinho na testa, muito lindo momento, e ele vai abrir ali a caixinha de anéis pena, estou muito distante para pegar a stack aqui de abertura de anéis e vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar aí este é o momento em que todo noivo ou todo casado fica feliz, ah momento de se pôr anel no dedo vamos ver o noivo está a meter o anel no dedo da noiva em um, em dois, em três vamos colocou isso é muito bom, está aí o anel no dedo da noiva agora vai ser a noiva a meter o outro anel no dedo do noivo vamos ver a noiva fazendo isso também agora é a vez da noiva a colocar o anel no noivo vamos ver, é um, é dois, é três uau isso é muito bonito isso é muito insano muito lindo este momento momento e é um momento que muitas e muitas pessoas querem viver e estamos a ver aqui na realidade este casado a fazerem acontecer neste exato momento muito tempo a Música Amém. 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 Este é o casamento islâmico que eu filmei, editei e coloquei a voz. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se você não me segue no Instagram, me siga agora, Juma Ibrahim oficial, onde eu deixo lá o meu dia a dia. Este é o fecho de mais um vídeo que eu gravei. E este é o casamento islâmico. Também tem casamento católico. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a crescermos mais neste canal. Inscreva-se. Ative os sinos de notificações. Fazendo isso, estarás a me ajudar bastante. Caso precise, pode ser membro também deste canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.